Mais de mil armações aqui nas óticas. Digimax. Não confunda masculina, feminina e infantil, uma grande variedade. Aqui você só paga as lentes porque a armação sempre presente. É isso aí, a armação é grátis. Você só paga as lentes a partir de R$ 149,90. Tem a receita? Manda agora no QR Code que tá aí na tela e já faz seu orçamento. E tem multifocal digital a partir de R$ 299,00 e o par, lente com campo amplo de visão. E você que quiser Varilux, tem também a Digimax. Opa, coisa boa. E tem também aqui as lentes Blue. Lente Blue, você que quer conforto para os seus olhos. Fica muito no computador? A partir de R$ 249,00 o par, a armação também é grátis. Bom, são três unidades pra você. É Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso, em frente ao Shopping Paulista e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do metrô saúde. Óticas é? Digimax. Aproveita. Aproveita.